E te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz, meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder, se caso der tudo errado eu não vou voltar Vai, 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 vai tá bom Tá bom, tá bom, vai, legal Vai, cadê, cadê os GRMs? Tom, vai, Yuri! É esse mesmo, é esse Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Peço que eu não me engano GRM, eu te conheço há uns três anos Mano, não vem em casa a briga Você era gordão, tá emagrecendo e tá virando uma lombriga Aê, ele tá virando uma lombriga A tenta caiu e logo desceu pra barriga Aê, freestyle não se atrapalha Você interrompeu o cagão pra vir perder a batalha Aê, porque você aqui chegou atrasado Por isso eu vou rimando aqui no improvisado A sua tenta sumiu, olha que inovador No GRM passaram o rolo compressor Aê, essa aqui é a improvisação Fugindo da batalha não é compressor, é batalha com pressão Cê é fraco pra caralho e eu vou te matar GRM que chegou agora pra constar Sabe por que trutão, sua rima é véia Eu emagreci corporalmente e sem emagreção foi nas ideias E vai ser fraco, cê tá ligado mano, se liga Agora eu mando vato Você é um otário, tá ligado que é horrível Minha teta caiu caralho Porra, tá igual seu nível, seus trutões Cê é fraco, cê tá ligado trutão, se liga Agora sua cara vai ficar roxa Cê tá ligado mano, que eu vou te matar Agora tá ligado que eu vou assassinar Me conhece há três anos, sua rima é feia Te espanquei no Kepar no terminal e vou te espanca na aldeia Vamos lá Barulho para cima do Mike GRM 101 GRM, recomendo seu filho É som Que bosta hein Vai que vai cachorro Vai ganho Vamos pro Aldo Vamos jogar vai Vem geral, batalha tá da hora, joga vai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O que vocês querem ver? Sanker Demorou Demorou Aê, aê Já volto pesado fazendo o que sei fazer de melhor É freestyle, tá entendendo moleque Agora é o pior que você tem a falar É dizer que eu emagreci, só que eu vou te matar Não importa, cê tá entendendo que sua rima é morta Sua revolução não é viva, ela que é morta Cê tá ligado truta, que aqui não se comporta Cê tá ligado mano, que aqui não te comporta Cê acha que cê tá na zona de conforto Cê tá entendendo moleque, se liga que cê é torto Não tá na zona de conforto, aqui nós retarda É arma química na trincheira, na sua cara é gasmostarda É geral, levanta a mão e joga a vibe Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Mata ele, caralho Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ei, 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 falou de revolução, verso não dizenda Tá vendo, revolução pra alguns é nascer e morrer na merda Você emagreceu, esse que é o beat Terceiro! 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 Vento tá pro lado do Mike agora, terceiro round Certo mano, vamo que vamo Joga a mão para o outro, o que que é o terceiro cabuloso? E aí, família? Quem não levanta a mão vai ter diarreia de madrugada, hein, mano? Vamo lá! Eita! Caralho! Vamos suquinho de amendoim, hein? Solta nóis, Yuri! Rapaziada aqui, ó. Rapaziada, vamos um pouco mais para trás para a carreira de vocês, mano. Valeu! Geral! huып-lo! Dos Edit Su dost DVD de Genauem 4 Revis centre saturation Digo Banho de Bom Fist Batalha de MCs, um ataque ou tu responde o que voc's querem ver? Sangue! Batalha de MCs, um ataque ou tu responde o que voc's querem ver? Sangue! puesto beats Você emagreceu, a rima é verdadeira Você emagrecer a esteira tem que bater lá na feira Aê, freestyle não atiça, não dividiu a feijoada Só deu o caldo e ficou com a linguiça Me forra de caldo, cê é competente Eu não sei personal trainer, mas eu tô malhando cada mente Cê tá entendendo tudo, tá? Aqui cê é demente Se você pergunta se cê é bom, GRM desmente Na moral, sua mente tá malhando, cê não dá pala Minha mente também, o moço saiu da jaula Aê, o verso agora não é sutil Vou pisar no GRM e ainda vou falar Cê tá ligado, moleque, que a rima inflama O monstro saiu da jaula, só que o GRM veio com o flow e pama Já mudou a corpão, não tá no chão do soma Cê tá entendendo tudo, tá? Aqui cê não paga de bacana É o flow e bama que não decola Qual e bama que tá pegando a rara azul e colocando na gaiola? Aê, sinceramente, essa aqui é humildade E bama que prende os animais e tira a liberdade Cê tá entendendo, eu tenho conceito Cê fala de a rara suave, a pomba branca já tá com dois tiros no peito Cê tá entendendo, tu tá matando vários A realidade aqui no centro O freestyle que agora eu não disparo Se morreu com dois tiros no peito é porque elegeram o Bolsonaro Aê, sinceramente, o verso não é o zeito Eu sou o microfone, esse que é meu armamento Elegeram o Bolsonaro na parada Talvez por caro 17 ou porque votaram no coronel telhada Mas cê tem que ter muita calma, pois é aluga Coronel telhado era da rota Agora melhor cê dar uma rota de fuga Palmas pra essa batalha Barulho para as rimas do Mike De novo, vamos lá Barulho para as rimas do Mike GRM Mãos para o Mike, quem gostou das rimas do Mike? Mãos para as rimas do GRM Abaixa, mãos para o Mike Não vai ergar as mesmas mãos, hein, velho Conta, conta, conta Fica levantado pro Mike, quem gostou das rimas do Mike? Mano, por uma mão, velho Do GRM 72 a 71, certo, família? Paralha, tá bom Vamos lá Tchau, tchau, tchau